Um abraço pra Dona Mary, cadê Dona Mary? Tá em casa, tá em casa? Aí Dona Mary, um beijo Dona Mary Um beijo Fim com Deus É festa da árvore, tá? 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 Para não, para não, para não, para não Passa do chão Bora gatinho, vamos lá Obrigado, obrigado amor É passar do chão Dona Meire, um beijo Dona Meire Depois Macá fazer o feijão na cara de Paulinho Que eu vou lá, Paulinho, comer o feijão, viu Vamos lá Um, dois, um, dois, três Pé do chão Sete da manhã Sete da manhã Não tem nada pra fazer Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar Sete da manhã Sete da manhã Não tem nada pra fazer Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar Vou lhe currar, vou lhe currar Vou lhe currar, vou lhe currar Vou lhe currar, vou lhe currar Zuzum nos teclados Se ligue no meu papo É verdade e eu não minto A mulher que tá solteira Abre a boca e dá um grito Tchau, 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 tchau É o barulho, é o barulho Batendo, batendo É o barulho, é o barulho Batendo Tá, tá, dá o barulho Tá, dá o barulho Olha a bola, tá, dá o barulho É o barulho, é o barulho Batendo, batendo Pumba la pumba, pumba la pumba, pumba la pumba É o barulho, é o barulho, batendo, batendo, vai É o barulho, é o barulho, batendo, bumbala, 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 bumbala Se ligue no meu papo, essa é a banda do momento Levanta a mão e grita quem não quer saber de casamento Casado nunca, solteiro sempre Casado nunca, solteiro sempre Quem nunca vai casar, levanta a mão e vem com a gente Casado nunca, solteiro sempre Casado nunca, solteiro sempre Se ligue no meu papo, a casa levanta a mão e vem Hoje em dia é um tormento Nesse maluco que arruma casamento Não dá certo, não dá mais Quem casou, não, 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 não Hoje em dia é um tormento Não dá certo, não, não dá mais Nesse maluco que arruma casamento Casado nunca, solteiro sempre Casado nunca, solteiro sempre Quem nunca vai casar, levanta a mão e vem com a gente Casado nunca, solteiro sempre Plata a mão, solteiro sempre Um abraço para a equipe Águias da Noite 2016 Um abraço! Beleza? Pedi pra parar Cadê as índias solteiras? E cadê os índios que querem namorar hoje? Quando começar a dança do índio, eu quero um pulo mais alto Eu quero um pulão, eu não quero ver ninguém parado Olha a dança do índio! Um, dois, um, dois, três Vai lá dentro, vai lá fora, vai lá dentro Vai lá dentro, vai lá fora Eu quero a loucinha E vai lá dentro, vai lá fora Vai lá dentro, vai lá fora Vai lá dentro, vai lá fora Eu quero a loucinha Oh Roquevó, Roquevó Ela vai sentando Em câmera lenda Eu disse, senta Em câmera lenda Senta Em câmera lenda Senta Em câmera lenda Senta Quero relembrar aqui Meu primeiro sucesso Vai, boca Quem sabe canta Quando ela desce É, quando ela sobe Quando ela desce Quando ela sobe Quando ela desce Quando ela sobe Machuca, machuca, machuca Passa nela, passa nela, passa na cara dela Passa nela, passa nela, passa na cara dela Passa nela, passa nela Quando ela desce, quando ela sobe Ela desce e sobe Desce, sobe Quando ela desce e sobe Passa nela, passa nela, passa nela Passa nela, passa nela, passa nela Na cara, na cara, na cara Na cara dela, vaza nela, vaza nela, vaza nela Na cara dela, vaza nela, vaza nela Na cara dela, vaza nela Abesidário, abesidário, abesidário Dá alegria, abesidário Um abraço pra equipe A Agues da Noite 2016 Um abraço pra Rayane e Cris Valeu! A Agues da Tenha na fechada Com carinho, devagarinho Tô gostando, a sua lua Também gostoso Ela pede pra mim assim, vai Manda com raiva, manda com raiva Bota com raiva, manda com raiva Bota com raiva, manda com raiva Bota com raiva Não é filme, novela Tem coisa de seguro A missão da sua casa É o melhor homem do mundo Não é filme, novela Tem coisa de seguro A missão da sua casa Vá bota com raiva, manda com raiva Vota com raiva, manda com raiva V Weise o Score Bota com raiva, manda com raiva V выпущa V Alliance V File Vou te envolver todo dia A, B, C A, B, C A, B, C A, B, C Vou cantar essa música aqui em homenagem a Paulinho Pra quem tá com os corações apaixonados aí Vamos lá Essa menina que sai O baile sozinha vai até o chão E vai passando e sensualizando Que é isso, meu irmão Ela vai ralando Essa menina que sai sentada O baile sozinha vai até o chão E vai passando e sensualizando Que é isso, meu irmão Ela vai Ela vai ralando Faz os homens, teclados Que beleza Essa menina que sai O baile sozinha vai até o chão E vai passando e a galera gritando Ela vai 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 Minha namorada Ela quer fazer amor Ela quer O caminho Pula, pula, toma Pula, pula, toma Pula, pula, toma A filha namorada Ela quer A filha namorada A filha namorada No carro em casa, no carro vivo Roda gigante No carro em casa Roda gigante Pula, pula, toma Pula, pula, toma Mais uma vez pode ficar legal, muito legal E a minha namorada Ela quer fazer amor Ela quer fazer Pula, 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 pula. O especialista Vamos lá, solta a batida aí, não para não Tira, 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 tira Você vai RM Gravações O especialista Errou a opção O rei delas O especialista Errou a opção O rei delas Pega, retaquia, retaquona Pega, retaquia, retaquona Pega, retaquia, retaquona Pega, retaquia, retaquona Jogo O especialista A opção A opção O rei delas O especialista A opção A opção O rei delas Maravilha, retaquona Maravilha, tá gostoso Mais uma vez, tá gostoso O especialista O rei delas O especialista O rei delas Pega, retaquia, retaquona Pega, retaquia, retaquona Agora é pra lembrar o carnaval Segura, choro, segura As meninas dançam, dançam quando topam whisky pra ficar melhor As meninas dançam, dançam quando topam whisky pra ficar melhor Vai, 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 vai As meninas dançam Outras ao quadro Toma o uísque pra ficar melhor Agora escapite Meninas dançam Vou pra ficar melhor Impinipina Impinipina Vem comigo Impinipina 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 E vem E vem E vem Em Filipina As meninas dançam Quando tomam uísque As meninas dançam Vou pra ficar melhor Vou pra ficar melhor Impinipina 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 Essa é a antiga, essa é a antiga E ela tá me olhando, se lafusando Eu tô querendo, eu tô gostando Eu tô querendo Você quer que chupem, você quer que chupem Quer que chupem, qualquer chupem Quer que chupem, qualquer chupem Quer que chupem, qualquer chupem Quer que chupem Quer dinheiro, traz a erro, tem amor, pede pra mim Quer dinheiro, pede a ele, quer carinho Quer dinheiro, pede a ele, quer amor Quer dinheiro, pede a ele, quer carinho E ela tá me olhando, se logo salvo, eu tô querendo Ela tá me olhando, se logo salvo, eu tô querendo Você quer quer, você quer quer, quem quer? Quero, 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 quero zuацион Quero, 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 quiero Quero, quero, quero lugar Jogou, 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 jogou Deixa dê, deixa dê, deixa dê Carrolou ör olou Jogou, jogou Fui Vai começar agora o aquecimento das donadas Vai começar agora o aquecimento das donadas O homem é bom, o homem é espetáculo O que é de mexer no brilho? 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 O que delícia é com vocês Canta que delícia Vocês, vocês, vocês Mas tá doçãzinho, mulher A mulher que já passou do chino E se metrou o salamento Minha filha de agente Estão acabando o casamento Eu não sinto ela Tinha um carinhoso Pra dominar seu macho Que delícia Mamá eu, mamá eu, mamá Mamá eu, mamá eu, mamá Tá doçãzinho Zulzul Que delícia Mamá eu, mamá eu, mamá, mamá Vai, vai, vai E vai, mamá lá Se o mágico faz máscar, feiticeira faz feitice O que é isso? O que é isso? Se o mágico faz máscar, feiticeira faz feitice O que é isso? O que é isso? Ela vai fazer uma mágica, todo mundo vai ver José Mari o CD desaparecer Ela vai fazer uma mágica, todo mundo vai ver Ela vai fazer rupствие e descer meinas e seu glória Ele deixou Se o mágico vai mais na frente Será mais ventiço O que é isso? O que é isso? Se o mágico vai mais na frente Será mais ventiço O que é isso? O que é isso? Ela vai fazer E a morena linda Ela vai fazer O pinto menino ser Ela vai fazer O que é isso? Amo vocês meninas Ela vai fazer O pinto menino O pio, pio O pio, pio Ele deixou É mais do pio O pio, pio O pio, pio O pio Ele deseou Todo mundo vai Todo mundo vai Oi, 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 oi Eu me deixou Depois do pio, pio, pio O pio, pio O pio, pio Falei da perereca Falaram do grilinho Agora é bem Falei da perereca Falaram do grilinho Agora é bem Falei do meu pio O pio, pio O pio, pio O pio Eu me deixou Depois do pio O pio Ei, ei Todo mundo vai Todo mundo vai Lourinha linda O pio, pio O pio, pio Pio, pio Olha a dança Do pio O pio O pio Voca, voca, voca Evoca, voca Evoca, voca Oh, voca, voca Oh, voca, voca Oh, voca, voca Vá dentro, vá dentro Vá dentro Vai lá dentro Vai lá fora Vai lá dentro E vai lá dentro Eu quero você O rítmo é assim, ó E vai lá dentro, vai lá fora, vai lá dentro, vai lá fora, vai lá dentro Eu quero é você Quem pular mais alto vai ganhar 10 cervejas Pula, pula, pula Vô, 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 vô Vô, vun, vô, vá, vô, 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 vô O índio virou canivar, vô, 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 vô Olha o passinho Viga oca Uga uga Já comi Eu já comi Eu já comi Eu já comi Já comi Já comi Já comi A comi Aoni Adriana Luciana Fende Fernanda Diana, Gabriela, Daniela, Francine, Luciane, Karina, Camille, Claudinha, Anta Paula, Yasmin, Priscila, Patrícia, Verônica Eu já comi, 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 o índio virou canibal, 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 o índio virou Uga uga, Uga uga, Uga uga, Uga uga, Uga uga, Uga uga. Ele já comi, eu já comi, o José da Ímea. Já comi, já comi, já comi, já comi. Por que, por que? O hindi virou canibão. O hindi virou canibão. O hindi virou canibão. Vai lá dentro, vai lá fora Vai lá dentro Eu quero você Vai lá dentro, vai lá fora Vai lá dentro Quem pular mais alto agora vai ganhar 20 cervejas Viola . Vocou o time do Bahia Vocou o time O time do Bahia O time do Vitória Cisca, cisca, filha Cisca, cisca, eu jogo bíblia Cisca, cisca, eu jogo bíblia Na deus, na deus, na deus, na deus, na deus Vai, 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 vai Todo mundo ciscando, hein Cisca, cisca E eu jogo bíblia, então Cisca, cisca, eu jogo bíblia Cisca, cisca Cisca, cisca Vou com o time do Maí Cisca, cisca, cisca E eu jogo bíblia, então Cisca, cisca, cisca Eu jogo bíblia, cisca, cisca Eu jogo bíblia, cisca, cisca Cisca Cisca, 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 cisca Abaixa de frente Desfaça abaixo, depois fala Desfaça abaixo, desfaça abaixo Desfaça abaixo e depois fala Ai, 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 tá gostosinho Ai, 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 tá gostosinho Ai, 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 tá gostosinho É aquela beboeira O meu mentir Minha marinha desceu Mais um pouquinho Aí eu falo assim pra ela Ai, 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 tá gostosinho Ai, ai, tá gostosinho Olha pra mim, mulher Ai, 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 tá gostosinho Ai, tá gostosinho Presta bem atenção Abaixa de frente Me senta me olhando Abaixa de frente Me senta me olhando, vai Abaixa de frente Então desfaça Abaixa Agora vai Desfaça abaixo e vai Desfaça abaixo e vem Desfaça abaixo e depois fala Que me olhando Desfaça abaixo e vai Desfaça abaixo e vem Ai, 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 tá gostosinho Ai, tá gostosinho Olha pra mim, morena 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 E aí, morena Ai, 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 vai Ai, ai, vai Tá gostosinho Pode dar um abraço pro nosso parceiro Por favor, apague a luz Alô, Jair do Praminho Chegou sua vez Cadê a fumaça? Quando chega na boate Ela se acita Levanta a garrafa de whisky O whisky O whisky O whisky Vou conquistar uma mulher Vou te dizer como é que é Não venha com a sua cerveja Ela não quer Você como é que é Vem tomar whisky, levanta a mão Vem tomar whisky, levanta a mão Vem tomar whisky, levanta a mão Por favor, apague a luz 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 Quando chega na boate Ela se acita Levanta a garrafa de whisky A pele era é carne Vesca, vesca, vesca Vesca, vesca, vesca Vesca, vesca, vesca Vesca, vesca Vesca, 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 vesca, vesca Obrigado.